oi pessoal tudo bem hoje estou aqui com meu microfone banana para gravar um vídeo para vocês dos órgãos do sentido microfone banana Alice não era para isso que eu peguei essa banana não não era para que hoje a gente vai falar sobre o que com o pessoal os órgãos do sentido vou mostrar lá para o pessoal os órgãos do sentido quantos sentidos nós temos Alice nós temos cinco você lembra quais são os sentidos sim quais são visão olfato audição tato tato e comilão não é comilão não é o que falada tá ó vamos mostrar para que que serve os nossos sentidos Alice ó será que você consegue ler sabe parar através dos cinco sentidos conheço o que está ao meu redor redor através dos cinco sentidos a gente conhece tudo e consegue observar tudo que está ao nosso redor né verdade Alice tá aprendendo a ler pessoal já tá ó craque 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 então por isso que eu peguei essa banana porque com essa banana a gente consegue observar os cinco sentidos não só com ela com tudo mas ela é só um exemplo quer ver como eu vou te mostrar mas primeiro a gente vai fazer uma brincadeira tá bom vamos fazer assim ó eu vou te falar o órgão do sentido você tem que botar a mão aonde é o isso será que o pessoal de casa consegue não sei então vamos lá crianças ó a gente vai lá eu vou falar qual é o órgão do sentido e que colocar a gente tem que colocar a mão junto com a Alice combinado 1,23 valendo o primeiro tipo alívio ou fatos nariz para que que serve o fato vocês sabem Alice vocês sabem que Para a gente cheirar Para a gente cheirar Você consegue cheirar a banana? Consigo O cheirinho de banana Deixa eu ver o cheirinho que ela está Cheirinho de banana madura Está gostosa Sente aí pessoal Está gostosa? Dá para a gente saber se está gostoso com o cheiro? Não Não dá para a gente ter certeza Mas o cheiro faz a gente ter A sensação de saber até como é o sabor Da banana, né Alice? E como é que você sabe Que isso aí é uma banana? Você usou o órgão da visão Visão Isso, qual é o órgão da visão? Quem consegue pôr o dedo? O olho O olho Muito bem, todo mundo com a mão nos olhos Agora, ó Os olhinhos servem para nós podermos Ver É a visão A visão serve para que a gente possa ver Tudo que existe, né Alice? Muito bem Mesmo de longe Mas para você Depois que você viu Depois que você viu a banana Que você colocou ela no nariz Para você cheirar Você usou alguma coisa para pôr ela no nariz O que foi? Você precisou pegar a banana E a gente usa o tato Quem sabe o que é tato? Quem sabe qual é o órgão do tato? Você já falou, né mãe? Qual parte do seu corpo? Você já falou, né mãe? Eu falei? Falou Eles já pegaram a banana Ah, e a gente pega com o que? Com a mão Com as mãos Exatamente A gente não vai pegar a banana com o pé Mas o tato Não é só a mão O tato é a nossa pele O tato permite que a gente sinta Se é lisinho Ó, vê como é que é a casca da banana Ela é lisinha? Ela é Se você apertar, ela é macia? Mais ou menos E se você pegar a televisão? É lisinha? Bota a mão lá na tela do computador É lisinho? É, é lisinho É lisinho, né? Se você apertar A tela não, que estraga Mas se você apertar embaixo Como é que é? Duro Duro A gente consegue saber isso Através do tato Não só de pegar Mas, por exemplo Se eu encostar Eu acho que eu não tenho nada Tem Já sei Se é ursinho Ó Pega a pink Pega a pink ou a amarelinha? Se eu passar Ó Presta atenção Puxa a manga da sua camisa Se eu passar O pink aqui, ó Ele é macio? Sim Você consegue sentir Mesmo não usando a mão Na pele Puxa a manga da camisa Agora Se eu passar O óculos do amarelinho Aqui, ó É durinho, né? Não é macio É durinho, não é? Mas também vai se cosquinha Então A gente sabe que ele é durinho Através da nossa pele Quando a gente passa uma lixa A bucha na hora de tomar banho Ele é um pouquinho áspero, não é? Tem bucha macia E tem o lado da bucha que é áspero Como a bucha de lavar vasilha, né? Tem o lado que é macinho Tem o lado que é áspero Em qualquer lugar da pele Que a gente passar A gente consegue sentir Não é verdade? Hum Muito bem E aí Você já Usou a visão Aliás, primeiro você usou a visão A visão Pra poder ver a banana Né? Depois você usou o tato Pra poder pegar a banana Pega a banana Pega a banana Pega a banana Botou ela no nariz E usou o olfato Para sentir o cheiro E aí agora você vai descascá-la E você vai usar um outro órgão Você vai usar o paladar Onde é o paladar? Aqui Vamos pessoal Mostra pra gente O paladar A gente Isso A gente sente Pela boca E pela língua A gente sente O sabor Das coisas Se é amargo Se é doce Se é azedo Né Alice? Prova essa banana aí Vamos ver se ela tá docinha Que bocão Alice Ai, tossi Não aguentei Tá docinha Tá docinha É O paladar Faz com que a gente sinta O sabor Da banana Agora falta um órgão ainda Eita Mãe, não fala Mãe atrapalhando o vídeo Qual órgão falta? Desculpa pessoal Qual órgão que falta? Vamos ver se é o pessoal, lembra? Vocês sabem pessoal? Nós usamos quatro Paladar Visão Olfato E tato Qual falta? A audição A audição Que serve para? Ouvir Você consegue É Vamos aí Você consegue ouvir a banana? Não Não tem como Mas para você ouvir Mas eu não vou ouvir essa voz Exatamente Para você ouvir tudo Que a mamãe acabou de te falar E para o pessoal ouvir tudo Que a gente está falando Lá na casa deles Eles estão usando a Audição Audição Para isso serve A nossa audição Para nós ouvirmos Né Alice? Então, muito bem Agora nós já conhecemos Os Cinco Sentidos Vamos repetir quais são os cinco sentidos Alice? Vamos Mostra lá Vai Bota o dedinho Começando pela visão Um Depois O olfato Dois Audição Três Paladar Quatro E finalmente O tato Cinco Sentidos Cinco Sentidos Cinco Muito bem Pessoal Todo mundo conseguiu acertar aí Qual era o sentido? Colocaram o dedinho no órgão certinho? Vocês estão de parabéns! Então pessoal Acompanha os vídeos do canal Né Alice? Que a gente vai voltar Mostrando Todos os sentidos Separados Né Alice? Mostrando tudo o que dá para a gente Ver e fazer com a visão Tudo o que dá para a gente Sentir Com o Olfato Tudo o que dá para a gente Pegar Com o Tato Tudo o que dá para a gente Sentir o gosto Com O Paladar E tudo o que nós podemos Ouvir Com O Ouvido Com o ouvido Com a audição No nosso próximo vídeo Nós vamos falar da Audição Que é o que a gente vai trabalhar Bastante na próxima semana Né Alice? Vamos gravar sons Vamos fazer uma brincadeira Bem legal do Dance Club Que já vai para o canal Logo depois desse vídeo Quem quiser Observar e ver Que todos os objetos Fazem sons E que dá para a gente Ouvir Vai ter uma brincadeira Muito legal Do Dance Club Onde a Alice Vai ensinar vocês Vai ensinar vocês a fazer uma brincadeira De dança dos copos Né Alice? E vocês vão conseguir ouvir Que os objetos fazem sons Deixe seu like 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 Muitos, muitos likes Se inscreve no canal Pessoal Se vocês atingirem 30 mil likes Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Ensinando a vocês Ler Uau Muito bem Alice Então dá muitos likes Muitos, muitos likes Que a gente vai fazer Muitos vídeos legais No canal Né? Sim Um beijão para todos vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau pessoal Tchau